Outro! Cadê o outro? Não sei! Cadê o outro taco? Ali, ó! Aqui, ó! Pega o outro! Não, depois! Espera estourar isso aí! É! Nossa! Basta, porque tu tá vendo, hein? Foi mal, foi mal! Bem mal! Ai, que horror! Miriminha, irmão, aqui, ó! Eu não vou acertar, tô usando a esquerda! Que bola, irmão! Duas pra trás! Puta merda! Mas duas pra trás, tudo bem que tá! Ah, eu não tô acertando que esse troço é muito difícil! Mas pega aqui o outro, eu tô munizando o outro! Bem, amigos da Rede Globo, estamos aqui numa tarde de nados! Opa! Pega, 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 pega! Na linha, hein! Pode vir pro meio, se quiser! Vai pedrada? Não! Não, pedrada não vai! Sim, não! Pega aqui, ó! Meu Deus, eu tô sentindo! É! Feitou! Feitou! Pega o outro, Samuca! Pega o outro! Ah, sai daí, Dobby! Vai cair! Dobby! Sai, Dobby! Batendo o rabo dele na minha bunda! Aqui! Ó, pastor! Tá aqui! Tá aqui, ó! Dobby! Na sobra ali, filho! Pô, não! Quebra meu taco! Tu não tira, ela taca do buraco, Lemo! Ô, pastor! Você taca a bolinha, ela tirou do buraco, o senhor derruba! Pá, se prepara pra correr agora! Não joga aqui, cando, pastor! Pega no ar! Pega no ar! Pega no ar! O meu amor ficou olhando! Ó, ponto e vírgula! Cora, que negada! Olha lá! Pegou, pegou! Já valeu! Quatro pontos! Olha lá! Não joga assim, pastor! Joga a raspeira! Aí! Ah! Pega ela! Dobby! Vai pra dentro! Ana, fecha o portão aí! Não! Mas senta na frente! Não! Não! Dobby! Pra dentro! Anda! A estaca é muito ruim, cara! Muito grande! Dobby! Aqui! Ah, logo perde o portão! Aqui, primeiro! Tem que vir pra cá, né? Vai lá, Dobby! Aqui! Nossa! Eu danço, Paulo! Você me bate, né? A gente junta! A gente junta! Corre, Christian! 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 Ainda bem que o cara da Samu mora aqui na frente! Ele mora, hein? Ele mora aí! O Henrique, ó! Boa, Lemoa! Olha aqui, tá aqui, ó! Não, o Chulão vem que é aqui, tá aqui! Tem que ir pra você! Tem que ir pra você! Como é que é o nome mesmo, Dobby? Dobby! Dobby! É do Harry Potter! Pegou no ar! Pera aí gostar! Valeu, meu amor! Valeu! Deixa eu tentar com esse! Vamos recuperar agora de volta! Valeu, Christian! Não! Primeiro, hein! Tá 4x0, hein! Vai acertar no jogo todo! Ó, acertou no jogo! Vem pro taco! Vem pro taco! Vem pro taco! Vem pro taco! Tem que sempre botar de volta! Claro! Se tiver fora ele pode derrubar! Buraco, buraco! Vai! 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 De novo! De novo! Vai! Vai! Vindeiro! Derruba! Eu não sei o que eu fiz! Derruba a gente! Para de brincar! Vai! Vai! Vamos lá pra trás! Não foi? Não pegou? Não pegou? Não pegou? Pera aí! Olha aqui esse taco na minha cara aí, ó! Tô certo! Tô certo! Tô certo! vindo da minha cara aí! Segura aí... Peguei a bolsa dela! Vindo da mãe! Ai, ai, ai... Ai, ai, ai... Esse mês você faz isso pro beijo, hein! Vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai! Vai, mano, vai! Tira, hein! Olha o ralo! Tira, meu irmão! Deve ter dado uma volta! Fala o palco pra lá, não vai escutar... Ela fez o enfeite de porta do quartinho aqui... Vai! 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 Tem que bater os tacos! Bate o taco! Tem que bater os tacos! Vai, 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 vai! Mais uma! Claro! Viu ter ido! Você pegou... Ele pode tacar de lá? Pode... Pode, mas é difícil acertar! Não vale arrastão, hein? Elas estão arrastando. Temos um jogo, olha o jogo. Ela chora, Cristian. Será que vale? Ah! Ela tossou. Mas esse que é o objetivo. Eles mirarem no litrão e ela errar. Vai, 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 vai! Vai, vai! Faz um, faz um! Vale uma! Não vale nada. Deixa que a Raíssa pega. Opa, duas para trás. Ali, é três dele ou a minha? Não, é três do time. Mais uma para trás. Duas! Pegou assim? Deu para ouvir daqui. Que isso, pastor? Está dando para trás? Como é que é? Agora, hein? Agora foi, hein? Oi, nunca jogou, mas ele toca bem a bolinha. Papá, papá! Olha ali, cara. Ah, ela está te apertando, né, pastor? Só bate e a gente vai com certeza, pastor. Agora foi. Você tem a minha sua. Vai, arrasta ele aqui. Toma! Toma! Ah! Uma para trás! Que foi para trás? Deu as três tacadas que ele acertou foi para trás. Então não faz que nem eu, não acerto. Mas não foi tudo. Não. Uma para trás! Não pegou? Pegou sim! Desviou a bolinha, meu! Pegou? Uma para trás! Duas para trás! Duas para trás! Duas para trás! Está quanto? 2x0 ou 4x0? 2x0. 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 Pegou! Três para trás! Ai, mas que sem graça! Não encostou! Não encostou! Pegou! Pegou! Dois no espelho, cara! São dois! Depois de levar o freio! Deixa eu ver o que que é! Você deu isso? Você deu isso? Você deu isso? É que a gente sentiu na casa! Que o Juninho levou! Daniel tá rindo! Ele tava com uma curvatura! Ele tava com uma curvatura! Ele tava com uma curvatura! Ele tava com uma curvatura!